Posso gastar antes de ter o projeto aprovado? Fica comigo que eu vou te contar. Antes de falar para você sobre esses gastos, eu preciso pedir para você, que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso e habilite as notificações ali no sininho para receber todas as nossas atualizações de segunda a sexta-feira. Todo projeto enquadrado em uma lei de incentivo ou mesmo apresentado num edital só pode gastar a partir do momento que o dinheiro estiver na conta do projeto. Para isso, você precisa ter uma conta bancária em nome do proponente e específica para o projeto. No caso das leis de incentivo, você ainda vai precisar ir buscar pela verba do imposto dos patrocinadores. No caso da lei Rouanet, só depois que você captar mais de 20% do valor total do projeto é que vai poder começar a gastar. Outras leis têm outros percentuais. Preste atenção em que lei está o seu projeto e tenha certeza dos valores. Agora, gastar. Não mexa em nada antes de ter certeza a respeito desses valores. E se você já gastou, se você já gastou dinheiro pensando no que iria receber, saiba que você pode ter que morrer com esse prejuízo. Nenhum documento, contrato, nota fiscal pode ter data anterior à efetiva liberação das verbas para você poder gastar. Se pagou alguma despesa antes dessa liberação e está com os documentos, o contrato, a nota fiscal ou mesmo uma transferência eletrônica ou cheque que você tenha feito para pagar alguma despesa do projeto, não vai poder incluir como documento de comprovação dos gastos na sua prestação de contas. Você pode estar acostumado a gastar o dinheiro que não tem, a pendurar as despesas no armazém. Mas isso não pode acontecer com os projetos sociais, culturais ou qualquer outro que você está buscando viabilizar com leis de incentivo ou mesmo com verba direta de um patrocinador. Tenha no projeto um profissional de administração previsto na sua planilha de custos que vai te ajudar com esses controles quando o projeto começar a acontecer. Por mais simples que pareça, é importante fazer os controles de forma correta para não ter problemas na prestação de contas. É isso. Gostou do vídeo? Dá uma curtida para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem mais precisa da informação e aproveita para ver aqui os vídeos que eu já separei para você. A gente se vê!